Em 29 de dezembro de 1972, a história dos Estados Unidos ficou marcada por um dos acidentes mais trágicos da aviação americana, que na época registrou o maior número de vítimas fatais até então. Eu sou o Roberto Barreto, fica comigo nesse vídeo de hoje, onde vou te contar em detalhes o que aconteceu com o voo da Eastern Airlines. Para realizar o voo 401, que previa um trajeto tranquilo entre o Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova Iorque, até o Aeroporto Internacional de Miami, a Eastern Airlines escalou um modelo Lockheed L-1011. A aeronave envolvida no voo 401, de prefixo November 3-1-0 Eco-Alpha, tinha quase mil horas de voo até então, tendo passado por mais de 500 ciclos de pousos e decolagens. O comandante escalado para o voo 401 foi Robert Loft, que tinha 55 anos de idade na época, e já era considerado um veterano de bastante experiência dentro da Eastern Airlines. O primeiro oficial, Albert Stockstill, não contava com a mesma experiência que o comandante, já que estava com mais de 5 mil horas de voo, mas tinha um pouco mais de tempo em modelos L-1011. Por fim, o engenheiro escolhido para aquela ocasião foi Donald Ripple, de 51 anos de idade, com pouco menos de 16 mil horas de voo em seu currículo. Como previsto, o voo 401 deixou o aeroporto de Nova York às 21 horas e 20 minutos do horário local, e não registrou nenhuma intercorrência durante a decolagem e as primeiras horas do trajeto. Os 163 passageiros que estavam a bordo tiveram uma viagem bastante tranquila, até que tudo começou a dar errado no momento em que a tripulação deu início à aproximação com o aeroporto internacional de Miami. Mais especificamente, o marco zero do acidente foi o momento em que o piloto acionou o comando para abaixar o trem de pouso. Naquela hora, o primeiro oficial percebeu que o indicador do trem não havia acendido como era esperado. Isso fez com que ele desconfiasse de que algo estava errado, obrigando a equipe a tomar as devidas precauções. A torre autorizou que a aeronave entrasse em padrão de espera, sobrevoando a região dos Everglades, na Flórida, até que pudesse voltar a se aproximar do aeroporto. Depois de atingir 2 mil pés, um pouco mais de 600 metros de altura, o engenheiro do voo foi deslocado até um compartimento da aeronave, onde ele conseguia ter uma visão do trem de pouso, para garantir que ele realmente estava abaixado, já que a tripulação não poderia confiar nas luzes do painel. Enquanto tudo isso acontecia, o piloto do voo instruiu ao primeiro oficial que a aeronave fosse colocada em piloto automático. A ordem foi seguida, e durante mais ou menos um minuto e meio, o avião se manteve em 2 mil pés. Mas alguns instantes depois disso, o L-1011 entrou em uma queda gradual, que passou despercebida por toda a tripulação, até que fosse tarde demais. Quando os pilotos se deram conta de que a aeronave havia perdido altitude, não havia muito o que eles pudessem fazer para evitar a tragédia. Nas gravações coletadas da caixa preta, é possível ouvir o momento em que o primeiro oficial avisa ao piloto que eles cometeram algum erro com a altitude. Mas a conversa foi interrompida de forma abrupta pelo impacto do avião com o lago Everglades a uma velocidade de 400 quilômetros por hora. Com a força do choque contra a água, o avião foi desintegrado, ceifando a vida de 101 das 176 pessoas que estavam dentro da aeronave. A investigação instaurada logo após o acidente apontou que a queda do avião foi causada por falha humana. De acordo com o relatório, a tripulação desativou acidentalmente o piloto automático, fazendo com que a aeronave perdesse altitude de forma lenta e gradual até que caísse diretamente no lago. O relatório oficial do acidente menciona que há fortes indícios de que o capitão se apoiou no manche enquanto se virava para falar com o engenheiro, que se sentava atrás dele. Além disso, os investigadores acreditam que a tripulação não percebeu um alerta emitido por um dos alto-falantes que avisava sobre o desvio na altitude. Mais tarde, ficou constatado que as luzes do trem de pouso não acenderam por uma falha técnica ocasionada por uma lâmpada queimada. Por fim, o documento menciona também que foi encontrado um pequeno tumor cerebral durante a autópsia do capitão Loft em uma área que é conhecida por controlar a visão. Algumas hipóteses foram levantadas na época, mas o relatório oficial foi enfático ao dizer que o tumor não contribuiu com o acidente. O dia 21 de dezembro de 1992 foi uma data que ficou marcada de forma negativa na história da aviação portuguesa. Naquele dia, o clima natalino foi substituído pelo terror no aeroporto de Faro, na sub-região do Algarve, onde um avião DC-10 de origem holandesa despencou, vitimando 56 pessoas. O voo 495 da companhia holandesa Martiner era uma rota operada por um avião DC-10 que tinha como origem o aeroporto de Amsterdã e deveria aterrissar no aeroporto de Faro, em Portugal. A bordo estavam 327 passageiros, sendo a maioria turistas holandeses, além de 13 tripulantes. A viagem em si correu sem maiores intercorrências, mas os problemas começaram a surgir já no momento da aterrissagem, quando as condições climáticas adversas começaram a interferir de forma significativa no voo. A cidade de Faro, bem como seus arredores, foi atingida por uma forte tempestade naquele dia 21 de dezembro, algo que não foi ignorado pela tripulação durante o voo. Antes mesmo da decolagem, os pilotos tiveram acesso a imagens que evidenciaram a formação de nuvens e chuva. Mesmo assim, não foi possível se preparar para todos os problemas que a tripulação estava prestes a enfrentar. Assim que a aeronave se aproximou do aeroporto, a torre de controle informou aos tripulantes sobre o acúmulo de água na pista, bem como alertou sobre os diversos trovões que estavam sendo avistados nas imediações do aeroporto. A primeira tentativa de pouso não foi bem sucedida, e logo os pilotos perceberam que as coisas não seriam assim tão fáceis. Mantendo a calma, a equipe tentou utilizar o VOR para auxiliar na manobra de pouso. Infelizmente, enquanto tentavam descer pela segunda vez, os tripulantes se viram obrigados a realizar um pouso forçado, com velocidade muito acima da adequada, excedendo todos os limites de segurança previstos no manual. As condições extremas fizeram com que o trem de pouso da aeronave quebrasse, além de ocasionar o desprendimento da asa direita. Em meio a tudo isso, o tanque de combustível do DC-10 também foi danificado e acabou incendiando-se, piorando ainda mais a situação, que já era delicada. Das 340 pessoas que estavam a bordo da aeronave, 56 infelizmente acabaram morrendo, e 106 pessoas tiveram ferimentos graves. O acidente é considerado um dos mais graves da história da aviação portuguesa, e só não foi pior por conta da agilidade das equipes de emergência, que atuaram de forma exemplar no aeroporto de Faro. No relatório oficial, publicado alguns meses depois do acidente, a comissão que foi formada para investigar as causas desse desastre, concluiu que a velocidade excessiva na fase final da aproximação com o aeroporto teve um papel decisivo na tragédia. De acordo com o documento, a velocidade excedia todas as limitações estruturais da aeronave. Além disso, o vento cruzado e uma série de fenômenos meteorológicos que atingiram o avião também contribuíram com um cenário terrível para os tripulantes. Segundo os dados apresentados pelo relatório, a aeronave passou por um túnel de vento, com um fluxo vertical de cima para baixo, se assemelhando a um pequeno tornado. O comandante do voo era Willem van Staveren, um piloto de 56 anos de idade, que havia servido às Forças Armadas da Holanda antes de chegar a Martiner em 1968, e tinha mais de 14 mil horas de voo. Mas o relatório do acidente não isentou a tripulação. Além da instabilidade do tempo durante a aproximação, o documento citou uma redução prematura nos motores, além de uma falha na avaliação do estado da pista e o desligamento do piloto automático em um momento crítico do pouso, mudando o controle para o manual a poucos metros da pista. Por fim, os investigadores foram assertivos ao dizer que houve uma atuação tardia por parte dos tripulantes no sentido de acelerar os motores, algo que também contribuiu com um pouso forçado e a tragédia que aconteceu logo em seguida. O relatório também menciona que a torre de controle falhou em não fornecer informações corretas sobre o vento durante o pouso. A comissão recomendou que a Martiner treinasse todas as suas equipes para enfrentar de forma adequada em voos afetados por más condições climáticas. Além disso, foram feitas recomendações específicas para a torre de controle, para que passassem a fornecer informações mais precisas sobre os ventos e as condições climáticas no momento da aproximação. Houve, no entanto, uma certa polêmica em relação às causas do acidente. Um grupo de parentes das vítimas encomendou uma nova investigação sobre o acidente, pedindo ajuda ao investigador Harry Hollings, especialista no assunto. Hollings defendeu que não houve alterações significativas na direção do vento durante o acidente e que os pilotos é que haviam cometido erros graves. O pesquisador também apontou que os dados da caixa preta não apareciam em sua integralidade do relatório emitido pelas autoridades holandesas e que o piloto automático havia sido operado de forma equivocada pelos pilotos. Um processo foi movido contra a Martiner, mas em 13 de janeiro de 2014, a Justiça holandesa proferiu uma sentença isentando a empresa do pagamento de qualquer indenização, além daquelas que já haviam sido pagas. No fim das contas, seja pela imprudência da tripulação ou pelas condições meteorológicas adversas, a verdade é que 56 pessoas, infelizmente, acabaram perdendo suas vidas nesse desastre. Obrigado. 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 Obrigado.